eu sou Mário Robbista em som vintage criei esse canal para mostrar curiosidades sobre esse assunto se você gosta de som vintage inscreva-se nesse canal e assista a vários vídeos já publicados e os vídeos semanais Olá pessoal e mais uma aquisição caixa rs2 mais um par eu já tenho um par que eu reformei né que eu comprei uma r2 com a base bem estragada aí eu recondicionei tem vídeos no canal quem quiser assistir e essa daqui eu comprei porque eu precisava né não precisava mas é ter oportunidade de comprar umas caixa dessa é muito raro então eu acabei comprando e apesar de não tá os alto-falantes originais né o problema dessa caixa são os alto-falantes que tá com Twitter queimado tá com médio estourado não tá queimado mas tem o médio original ali tá com um drive os alto-falantes os 10 polegadas não são originais então o problema é esse é o é a construir reconstruir os alto-falantes originais conseguir os alto-falantes originais reconstruir o o médio que o médio eu tenho o Twitter também tentar ver se consegue consigo restaurar que é muito difícil mas é dá para trocar pelo menos o miolo dá para colocar um equivalente né agora os graves os graves esses graves da JBL eles são meio duros então a eu não liguei elas né não experimentei eu vou experimentar ainda e provavelmente esses graves não não vão estar certo aqui porque essa caixa é suspensão acústica são duas câmaras de de independentes né eles ele tem um corte aqui tem uma caixa aqui outra caixa em cima e a o médio também é separado uma câmara separado então são três três câmaras independentes e e esses alto-falantes não são para suspensão acústica e provavelmente eu não vi na no manual não vi não procurei ainda mas provavelmente essas caixa tem a ressonância resposta de ressonância dela deve estar na faixa de 40 hertz 40 hertz ele é para dar um grave e macio e esses esses alto-falantes não são eles é a frequência de ressonância desses alto-falantes são de 60 hertz no mínimo 50 hertz então eles são médio grave eles são mais para médio grave e precisa ser colocado um alto-falante é com uma ressonância baixa de 30 hertz para dar aquele grave macio e então dificilmente eu vou conseguir comprar os alto-falantes originais da caixa então eu vou ter que pesquisar um alto-falante para colocar aqui um alto-falante que ter que seja de resposta de frequência é ressonância resposta de ressonância de 30 hertz aproximadamente com suspensão acústica porque é o alto-falante próprio para uma caixa de selada né essa caixa é selada suspensão acústica antigamente antigamente não naquela época falava suspensão acústica hoje fala caixa selada então tá aqui dentro do do carro né eu não tirei porque essas caixas são muito pesadas e para eu ficar mexendo eu trabalho sozinho né eu mexo nas caixas sozinho não tem ajudante então eu não tirei ainda porque elas não têm base elas elas são direto no chão por isso que estragam essas caixas não pode ficar direto no chão ainda que essas caixas estão em bom estado elas não estão estufadas elas estão bem firme elas estão elas só tão ralada nos cantos né tem um estufamento de leve aqui ó mas é leve então eu já eu já eu já cortei umas madeira aqui para fazer uma base porque antes de colocar no chão para não ter problema de ralar mais então já vou fixar umas base umas base aqui ó e para trabalhar com elas aí já não estraga mais ainda né porque essas caixas são muito pesada cada vez que mexe se e se tiver do jeito que tá aqui esses cantos cada vez vai quebrando mais bom então aqui eu já fiz a base eu vou o que que eu vou fazer essa caixa eu não vou mostrar mais ao processo de reforma porque eu já tenho tem vários vários vídeos aí no canal em relação à reforma de desses desses problemas aqui então tem várias vários vídeos da da outra rs2 tem da master 220 tem da referência one tem na caixa sony então tem muito vídeo referente à reforma de do da parte madeira então eu vou pular pular essa parte então essa caixa aqui eu vou mostrar mais a a parte de de áudio a parte de substituição dos alto-falantes eu já tenho um em vista em vista não é como eu tenho dois alto-falantes já de 10 polegadas de suspensão acústica da Pioneer que é o Pioneer da década de 90 que é o Pioneer aquele IMPP é ele eu acho que ele vai dar certo aqui que ele é um alto-falante de baixa frequência suspensão acústica que a ressonância dele a resposta de ressonância dele é bem baixo provavelmente de uns 30 hertz então ele provavelmente vai ficar bom eu vou fazer o teste é dela dessas caixas com esses alto-falantes e vou colocar dois alto-falantes teste aqui da Pioneer de suspensão acústica para mostrar para vocês a diferença do som eu também não sei o resultado né mas eu vou fazer esse teste e aí eu vou colocar essa base eu vou colocar ela no chão vou passar umas umas colas aqui talvez vou passar um batido de pedra aqui embaixo e deixar ela de pé deixando ela de pé aí eu vou mostrar para vocês o teste a parte de cima ela por trás os outros detalhes já deu uma limpada coloquei a base de madeira já catei uns cantinhos né que tinha uns raladinhos passei massa massa preta e depois eu vou dar um fazer um polimento ou lixar onde eu passei as massa lixar aqui e depois passar um polidor para deixar ela tudo igualado no modo geral a ou a parte da madeira tá tudo bem conservadas não tem risco tem uns uns risquinho bem de leve mas está bem bem inteiro aqui a parte de trás também tá a pintura original caixa tudo original né aqui essa pintura que é original ainda não foi feito nada e então tá tá em ótimo estado a caixa parte de madeiramento aqui é o divisor de frequência e esse aqui é o terminal terminal é para ligar três dias é uma curiosidade aqui ó essa esse terminal aqui não tem fusível esse terminal aqui tem fusível por que que será que aconteceu isso provavelmente foi mistura de de estoque né é na loja tinha um estoque de duas de duas versões e misturou as versões e vendeu então provavelmente deve ter outro par de caixa com essa diferença por aí aqui tá faltando o o plastiquinho né que esse plastiquinho aqui vermelho e preto tá faltando um outro tá tá completo mas ali como a plaquinha mesmo eu vou eu vou furar eu vou furar aqui tem os três né eu vou furar vou furar aqui jogar para cá para cá e colocar o fusível porque o fusível é muito importante para proteger esses twitters esses twitters são muito sensíveis né twitter de e bom é a maioria das pessoas que fazem isso ó é isso que tava ali na na no porta fusível no fusível de um é deixa eu ver que será que é de um ampere meio e isso acaba queimando em vez de queimar o fusível queimava o twitter ou médio porque essas caixas deram muito problema porque esse twitter aqui foi subdimensionado né uma caixa caixa dessa com dois dois woofer um twitter desse é muito fraco tinha que ser um twitter mais forte mais potente ou então ter dois twitters mas é ficou eu acho que ficou fraco se essas caixa para usar normal para escutar para escutar um som normal elas funcionam muito bem mas para alta potência elas não aguentam fusível não vai aguentar o twitter queima rapidinho bom então aqui esse médio aqui eu já coloquei outro só para fazer o teste eu vou fazer o teste de comparação substituindo os woofer e isso e isso vou escolher também os médios original também eu vou mandar é recondicionar ainda que essa medida aqui de de cone e de suspensão não tem não é um padrão que existe que existe que existe que acha com facilidade então é mais difícil eu já passei no no meu amigo que reforma alto-falante ele falou que não tem tem que aguardar passar um vendedor para ver se acha um um reparo bom até isso aqui ó foi já foi já era recondicionado foi remendado porque essa medida que é quatro polegadas e um quarto e ainda não medir mas parece que é isso e tem muitos hoje em dia tem alto-falante de quatro polegadas e cinco polegadas e seis polegadas quatro e meio essas medidas diferentes não não tem o twitter eu já tenho dois pais esses aqui é os que vieram na caixa esse e esse são os twitter dois pais são os originais né com uma parte interna original mas eu não testei ainda e não liguei mas parece que não está funcionando vamos colocar o colocar o talvez né colocando o fusível talvez funcione mas dificilmente vai funcionar mas então eu já tenho já um par desse twitter já recondicionado eu vou colocar aqui então o teste vai ser com twitter é tipo original recondicionado vou fazer a diferença de médios né é com esse twitter como médio um twitter um drive um twitter aqui da jbl vou fazer com esse médio aqui com aquele médio original e eu acho que tem mais um médio é mais um médio então vai ser três tipos de três ou quatro tipos de médios para fazer o teste de comparação e o grave vai ter três tipos de grave vai ser um grave da polivox 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 não é um grave é é da polivox da caixa é um grave novic 10 polegadas polivox suspensão acústica esse jbl e mais um wheel pioneer da impp são três tipos de grave que eu vou colocar nessa caixa para fazer o teste e eu vou ligar é na no system 5000 ali e já vou aproveitar fazer o teste para ver se ele tá funcionando certinho então pessoal se inscreva no canal para aguardar os vídeos de teste de comparação desses alto-falantes aqui ó e para ver o resultado com os alto-falantes e o teste não vai servir só para essa caixa né é para vocês terem uma ideia do tipo de alto-falante que vocês têm que escolher para substituir a caixa vintage que vocês têm aí na sua casa então se inscrevam compartilhem comentem e até o próximo vídeo e aí E aí E aí E aí E aí